Olá! Tudo bem com vocês, gente? Mais uma quinta-feira e a gente aqui, batendo ponto no nosso canal. Hoje eu não posso nem bater, porque a Rafaela, a Rafaela, que eu falo de vez em quando, que é lá no Rio de Janeiro, editando, hoje ele está aqui, ó, atrás da câmera. Mas assim, hoje se eu bater, eu tomo bronca na lata. Mas, voltando ao que interessa, vamos começar mais uma receita que foi muito pedido. Eu tô amando os pedidos de vocês, entendeu? Porque eu entro lá pra acompanhar os pedidinhos, ver o que vocês querem. E mais um pedido. Fricassê de frango! 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 Vamos começar com o nosso liquidificador amado A gente vai bater o milho, o leite e o requeijão Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou separar uns milhozinhos aqui, ó Do nosso milho Pra gente deixar eles no final pra ficar bonitinho assim Pra ficar uns milhozinhos inteiros, sabe? Aí a gente vem aqui Calma, que muita calma Vocês conhecem que esse liquidificador... Ai! Ó, tá vendo? Vamos colocar o milho aqui Um copo de leite E o requeijão Opa! Ó! Ó, parece que não deu bem ruim Batido isso Vamos para o fogão Opa! Temos uma coisa aqui Pera aí Vou contar uma coisa aqui pra vocês O elétrico do meu fogão quebrou Então a gente vai aonde? No fofo mesmo Porque aqui nada é de mentira, gente A gente conta as coisas, entendeu? Podia estar editado Podia não estar mostrando nada disso Vamos para a parte do fogão Primeiro a gente vai colocar aqui, ó Um pouquinho de óleo Que a gente vai fazer o refogado Do nosso fricacê E a gente vai refogar a cebola E o nosso alho Que já tá aqui Moidinho Picadinho Ah, só para avisar O nosso forno já tá ligado Para dar uma pré-aquecida Para depois a gente gratinar Cebola e alho refogados A gente vai colocar o nosso frango Desfiado Então vamos colocar O nosso frango Junto com o nosso frango A gente pode colocar O restinho daquele milho Que a gente separou A gente vai colocar A mostarda E a gente vai colocar Um pouco de extrato De tomate Olha que difícil Essa receita, gente É praticamente Misturar E aí vamos colocar O que? O creme de leite E aí é creme de leite fresco, né gente? Vocês sabem que ele vai Dar uma fervida aqui E vai dar uma engrossada E vamos colocar também Aquela mistura Que a gente bateu Vamos dar uma coisa pra vocês O milho Ele também vai ajudar A dar uma cremosidade Nisso aqui Ó, nosso creme de leite Aqui já deu uma fervida Já deu uma secadinha Então agora a gente vai pegar Nossa colher de maisena Vai dissolver em um pouco de água Ah, Milena Não posso jogar maisena direto aqui? Não Não pode Porque senão enche de bolinha Enche de coisinhas Então assim Dissolve em um pouco de água Essa colher de maisena Aí ela vai ficar um liquidzinho Aí a gente põe aqui Vai virar um creme gostoso Ó, tá vendo? E é nutricionista Que adora o meu canal Não vai ficar me perguntando Se eu realmente como Essas coisas tudo aqui Como? Como? Como tudo Depois a gente malha Vou pegar uma colher Por quê? Pra provar Porque eu posso provar, né? Bom Vou colocar aqui, ó Um pouquinho De pimenta do reino Salsinha E cebolinha A gosto E agora vamos pra montagem Dessa coisa Aqui, ó Eu tô achando que vai ser mais fácil Fazer assim, né? Porque se ficar de colherinha Uma colherinha Sentiram o poder desse negócio Caindo aqui Aí agora vai ficar pior Você pega a mussarela ralada, ó E espalha Agora a gente vai fazer o que? Colocar pra gratinar no forno Só pra gratinar Pra essa mussarela aqui Daquela derretidinha Fala queimadinha, sabe? Hoje eu vim só pra comer Hoje a minha convidada é Marcela Rica, entendeu? Gente, olha Eu trouxe hoje Realmente Só uma fome Assim Da equipe Isso porque ainda Não acabou Na verdade Eu vim no foco disso aqui Que ela ainda vai jogar Aquela batatinha aqui em cima Eu tô passando mal Eu vou até Deixar ela acabar logo Esse vídeo Pra poder comer logo Beijo e tchau O nosso fricassê já gratinou Já saiu do forno E vocês acham que acabou? Não Não acabou Aí pra finalizar Você vem aqui assim, ó Pegar uma batatinha palha Por que não botar a batata palha antes, gente? Porque ela murcha E aí você não vai ter uma batata palha Você vai ter uma batata... E temos um fricassê de frango Agora a pergunta é Será que ele ficou bom? Olha isso Palmas pra mim De fato Minha mãe me ensinou Que não pode falar de boca cheia Mas está sensacional Façam Se deliciem Curtam meu vídeo Dá o joinha aqui embaixo, tá? Vai lá Se inscreve no canal E Espero que vocês façam Se vocês fizerem Me marquem Na hashtag Receitas Mitoscano Ou me seguem lá no Instagram também Arroba Milena Toscano Tô esperando vocês Aqui, lá Em todos os lugares Até o próximo Caraca! Gente, eu troco isso aqui Por... Pode vir sete brigadeirões E um pratinho disso aqui Mas e aquele pão recheado Na outra receita? Tá, vai Dá pra jogar um fricassê Dentro do pão Gratinar Faz um... Faz um... Faz um... Que eu fiquei até mal Olha o lixo d'água Imagina você fazer um fricassê Jogar dentro do pão Gratinar E comer junto Não, só de Deus E aí